Na quinta-feira, nós estamos na rua com a competição de habilidade nacional na habilidade internacional TINAN. Para a competição, nós estamos em instalação de eletricidade em sala de um bosque com o morro de lei. O gerente está em pesquisa na qualificação índimo IP, mas nós estamos em instalação doméstica, não sei continuar a instalação de motor elétrico em nós. Hoje nós estamos em competição de habilidade nacional. E o serviço não é que nós estamos em instalação doméstica. Agora, nós estamos em progresso na área, e quando nós estamos em instalação doméstica, nós estamos em instalação de motor elétrico em nós. Então, agora nós estamos em instalação doméstica, espera que depois de nós finalizemos e nós continuamos em instalação de motor elétrico em nós. Nós estamos em centeredo e preparo para o computador de silenciais ou competentes. Então, nós estamos em instalação de atividade de promoção de silenciais, de seminários internacionais, atividade silenciais, nós estamos em promovia em formação profissional de silenciais, em es 12 anos de industria, em participe de formação de silenciais, nós estamos emissais de gravação de silenciais. Além dele, o competitor Joannico Edy sente orgulho também participa na competição em habilidade nacional na habilidade amizade internacional. Joannico Edy garantia que seja vencedor na competição em habilidade nacional na amizade internacional pela reunião de Ronulo Resenhat. Então, primeiro, eu garantei que você vai competir e que você tem que atingir a minha atividade. Então, se você tem que atingir a minha atividade, você tem que atingir a minha atividade. Então, eu sinto contente que você tem que atingir a minha atividade. Então, a minha competição é a minha competição, lá é a diferença de valor. Quando eu aprendo, eu não faço uma atividade. Quando eu faço uma atividade, quando eu faço uma atividade, eu tenho que atingir a minha atividade. Além de representante competitor em MOS, o Sub-Instituto Nacional de Desenvolvimento, mão de obra, Instituto Público, Atucaratina, realiza competição. No Né, a juventude de Sira, eu tenho aqui a experiência de competição e evento competição nacional no internacional.